E aí gente, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo se hidratando aí com um copinho de água, um suco? Gente, lembra de beber água porque tá fazendo muito calor, tá muito quente. Vocês já estão ouvindo aí até o barulho do vento que tá passando pela minha janela porque graças a Deus hoje tá ventando, então eu deixei ela meio aberta aqui porque eu não tô tendo condições de fazer qualquer coisa com janela fechada. Acendei aqui pra gravar e o vento vai ser aí a trilha sonora de fundo desse vídeo. Hoje eu resolvi trazer um vídeo com um conteúdo que tem tudo a ver com o calor. A gente vai conversar sobre livros tão quentes quanto o calor infernal insuportável que tem feito. Então se você gosta de livros de romance que vão trazer uma pitada de hot, alguns com bem mais hot do que outros, esse vídeo aqui é pra você. Eu sei que tem muita gente que não gosta de livros com hot, então talvez esse vídeo aqui não seja pra você, essas recomendações não sejam pra você. Ou talvez você até tenha ainda interesse em ler o livro, mas só ir pulando as cenas hot, porque eu sei também que tem leitor que faz isso. Então hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre alguns dos livros que eu li, né, que contém aí cenas hot e os que eu acho que são mais interessantes. Porque eu li muito livro hot que não compensa falar porque eu não acho que foram bons. Então hoje eu tô aqui pra comentar sobre os livros que eu realmente gostei. Não são livros que eu considero, assim, perfeitos, mas são livros que foram boas experiências de leitura pra mim, que eu me diverti enquanto eu lia, que eu gostei do romance. Muitas vezes são livros que trabalham outras temáticas que vão além do romance, né, que trazem, assim, alguma questão envolvendo as personagens que aprofundam bem mais, né, a história e que não fica só naquela questão do desenvolvimento amoroso do casal, que eu acho essencial pra leitora que eu sou hoje em dia. Tem gente que não se importa e que gosta realmente aí de consumir livro de romance que só vai ter, de fato, as questões do romance sendo trabalhadas. Eu já fui essa leitora, hoje em dia eu gosto que os livros tragam umas sustâncias, sabe, que vão além do romance. Mas antes de começar a conversar com vocês sobre esses livros, quero te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, porque isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se ainda não estiver inscrito, pra ficar por dentro de todas as minhas leituras. Me segue também lá no Instagram, no TikTok, entra pro canal de novidades do Telegram, por lá a gente tem contato mais próximo, vocês ficam sabendo mais em tempo real sobre o que eu tô lendo. E eu também compartilho com vocês outras coisas, né, que não são só referentes a livros. Mas enfim, antes que eu me estenda mais, vamos direto pro vídeo, porque isso aqui já vai ficar longo e quanto antes a gente acabar aqui, mais cedo eu saio desse calor. Eu vou começar então falando sobre um livro que eu considero um dos que tem uns hots, assim, mais hot. Eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei, gente, esse livro tem muito hot, que é Os Números do Amor, da Helen Huang. Helen Huang, eu não sei como é que fala o nome dela. E assim, esse livro ele tem sim muito hot, ele tem muitas cenas bem descritivas, mas ele também é um livro muito, muito legal, porque aqui a gente tem uma protagonista que tem Asperger, se eu me lembro bem, Asperger. E quando você lê a nota da autora, você entende muito sobre a personagem, porque a autora colocou muito do seu próprio processo de descoberta e de também lidar com a síndrome de Asperger. Então aqui ela vai trabalhar essa personagem, que é uma... Se eu me lembro, ela trabalha com estatística, alguma coisa assim, ela é super inteligente, extremamente bem sucedida, riquíssima, assim, ela tem... Ela tem tudo, ela não precisa de nada. Só que por causa da síndrome dela, né, ela tem essa... Vamos dizer assim, essa dificuldade contra queijo social. E agora que ela fez 30 anos, no começo do livro ali, né, é o aniversário dela de 30 anos, e os pais dela, principalmente a mãe, cobram muito ela com relação a ela se relacionar com alguém, né, a ela deixar de ser sozinha, a ela ter uma família. E ela decide, né, se esforçar mais nesse sentido, mais pra agradar a mãe do que por qualquer outra coisa, porque com relação à própria vida, ela tá muito satisfeita. E na mente dela ali, super racional, ela começa a pensar nas diferentes ocasiões, situações que fizeram com que ela não se desse bem com uma pessoa, né, com um homem no caso. E ela conclui que isso aconteceu com ela, porque ela tem muita dificuldade, né, com a questão social. E aí, qual vai ser a ideia dela? Ela resolve contratar um garoto de programa pra ensinar ela a como agir, como lidar nos relacionamentos sexuais, porque ela se considera uma pessoa muito, né, inapta nesse sentido. E a partir daí a gente vai ter mais também do aprofundamento desse personagem, né, principal, desse personagem masculino, que é um personagem de descendência, eu acho que vietnamita. E daí a gente tem muito também do contexto social da família dele, né, de imigrantes e como que... Assim, diferentes outras questões que vão envolver a família dele, envolver ele, o fato de ele trabalhar como garoto de programa. Então é um livro que vai ter diferentes temáticas sendo trabalhadas e desenvolvidas ao longo do livro de uma forma muito legal. Eu considero que é um livro muito interessante e que vai ter essa questão do hot, né. Então pra quem gosta de livros que vão ter cenas eróticas, esse aqui é um prato cheio, porque ele é muito hot. Ele é tão hot quanto os livros da L. Hazelwood, eu considero. E depende também, porque eu tenho aqui, ó, dois livros da L. Hazelwood pra comentar com vocês. Eu não tenho o... A Hipótese do Amor, é o único dela que eu não tenho. Entre os três, eu considero que esse último aqui é o que tem menos cenas. E esse aqui, se eu me lembro bem, eu acho que é o que eu fiquei com mais impressão de ter mais cenas hot. Como vocês já devem saber aí, né, a L. Hazelwood é uma autora que dispensa apresentações e comentários. Ela é muito conhecida. E os livros dela são sempre de romance. Em sua maioria, né, todos os que saíram até agora, pelo menos, são livros de romance em que os personagens vão trabalhar em alguma área da ciência. Lá no primeiro livro dela, que é a Hipótese do Amor, a gente tem um romance que vai se passar no período da universidade, né. Eles são cientistas que trabalham em universidades e tal. Então tá mais envolvendo o campo da biologia. Nesse aqui, os personagens vão trabalhar na NASA. E daí tem toda uma questão envolvendo a neurociência. e nesse aqui, a gente tem também personagens que são físicos. Ela é física teórica e ele é físico experimentalista. Aqui também vai ter toda uma questão envolvendo ambiente de universidade, o fato de eles serem professores universitários, coisa e tal. Então a gente tem, assim, diferentes assuntos e temáticas sendo desenvolvidos dentro do ramo da ciência. E também ali, as diferentes particularidades que vão ter dentro de cada personagem, com seus planos de fundo, seus, né, contextos de vida e coisa e tal. Só que todos eles, né, têm cenas de hot muito explícitas. Eu não sei dizer qual deles é o meu favorito. Eu acho que O Arrazão do Amor é o meu favorito até o momento, talvez. Não tenho certeza. Eu acho que esse aqui é o meu favorito. Nem é porque tem mais cenas de hot, mas é porque eu gostei mais da construção desse personagem masculino aqui, embora todos eles sejam muito parecidos. E também tem uma questão, assim, bem particular deles dois aqui, porque são personagens veganos. Então tem toda uma questão, assim, bem mais diferente, né, que a autora vai abordar aqui dentro da história. Enquanto que aqui, a gente tem uma personagem que é diabética, então a gente tem também todo esse contexto aí, né, de como funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos e como existe toda uma grande necessidade de que a personagem tenha ali dinheiro pra poder comprar, né, a sua insulina e, enfim, né, pra que ela não morra. Simples assim. Então vocês percebem que cada um dos livros, né, da autora, por mais que sejam bastante parecidos, eles vão ter ali suas particularidades. Eu gosto bastante da escrita dela também, porque são sempre livros que eu devoro, eu leio super rápido, então funciona bastante pra mim também. Mas então é isso, da Elle Hazel hoje eu acho que eu recomendo todos, que eu já li até o momento, gostei de todos. E agora eu vou falar sobre uma autora que tem ascendência brasileira, que é a Mia Souza. Eu fiz um vlog aqui pro canal quando eu li esse livro no ano passado. O Pior Padrinho da Noiva é um livro que vai ter uma protagonista que tem família brasileira. A Carolina Santos foi noiva, na verdade ela esteve para se casar e quando ela tava pra ex-ar, finalmente, casar com um homem que ela considerava ali o amor da sua vida, ele desistiu do casamento e foi embora. E daí, alguns anos depois, ela tá trabalhando justamente com o quê? Casamentos. É simples assim, ela vive de organizar casamentos e embora o dela não tenha dado certo, ela é muito empenhada em tentar fazer o grande dia das outras pessoas ser muito especial. Só que vai acontecer uma situação aqui no livro que vai forçar com que a Carolina, ou Lina, como chamam ela, precise trabalhar com uma empresa de marketing. E essa empresa de marketing é liderada justamente pela família do ex-noivo dela. e ela vai descobrir que ela vai precisar trabalhar com ele e com o irmão do ex-cunhado dela no caso ali. Caso contrário, o negócio dela pode ir por água abaixo. Ela tá precisando muito manter, elevar ali o status da empresa dela, fazer com que o trabalho dela vá adiante porque ela tem as contas dela pra pagar e coisa e tal. e daí ela vai se ver nessa situação em que ela precisa escolher entre trabalhar com o ex-noivo ou o ex-cunhado. E como o ex-noivo é uma pessoa que abandonou ela, é óbvio que ela acaba decidindo escolher trabalhar com o ex-cunhado que é o Max. Eu acho que é Max o nome dele. É Max, isso mesmo, ainda lembro o nome dele. Acontece então que ela vai resolver trabalhar com ele e por causa da aproximação desse trabalho eles vão acabar se relacionando e coisas do passado vão surgindo, alguns maus entendidos do passado também vão surgindo e a partir daí a história vai tendo desenvolvimento no sentido de aproximar os dois e é um livro que sim tem várias cenas hot eu acho que tem pelo menos umas três ou quatro e é um livro que eu achei também muito divertido tem muita cultura brasileira aqui, comida, expressões jeito de falar enfim, é bem bem legal eu gostei bastante dessa história e tem o segundo livro da autora também que é o Destruidora de Casamentos que pelo que eu entendi é no mesmo universo desse aqui só que com personagens diferentes eu acho que é com a irmã da Carolina alguma coisa assim enfim, gostei muito dessa história deixa aqui a recomendação também mais uma vez porque foi um livro que me divertiu bastante e que é claro que pras leitoras aí que gostam de livros hot esse aqui também entrega agora eu vou falar de um livro que eu comecei detestando quer dizer, eu comecei achando que eu ia terminar o livro odiando ele e que no fim das contas ele acabou me surpreendendo muito positivamente porque eu acabei curtindo a leitura de Amor nas Entrelinhas eu fiz acho que um vídeo aqui no começo desse ano que foi um vídeo em que eu me desafiei a ler alguns livros esse aqui era um deles e quando eu comecei assim, até as primeiras sei lá, 80 páginas eu tava detestando essa história porque a gente tem aqui uma história, né esse é o primeiro livro de uma trilogia de irmãos que são herdeiros tá? inclusive aqui o nome da série é Bilionários de Dreamland então a gente tem aqui os herdeiros bilionários e o personagem principal que é o Rowan ele é um dos três irmãos que são esses herdeiros aí do avô e enfim esse avô deixou uma herança pra cada um porque o avô dele era tipo Walt Disney assim, sabe? ele tinha uma empresa gigantesca que trabalhava com diferentes ramos e tal e pra cada neto ali ele deixou a responsabilidade de cuidar de uma empresa diferente de um braço dessa empresa e pro Rowan ficou a responsabilidade de cuidar e não só cuidar mas assim elevar a outro nível melhorar as condições de uma espécie de parque de diversões que era tipo uma Disney mesmo tipo um Disney World só que ele é uma pessoa que não quer ter esse trabalho ele não quer lidar com isso ele tá fazendo muita contra gosto e existe uma cláusula ali no testamento do avô que se eles não cumprirem se os três irmãos não cumprirem com isso eles não vão ter acesso a algumas coisas e daí algumas coisas da herança do avô vão ficar pro pai deles que é uma pessoa de quem eles não gostam então assim mais por vingança e também pra ter aquilo que eles querem eles acabam pelo menos o primeiro aqui que é o Rowan ele acaba aceitando isso mas ele faz tudo muito a contra gosto ele delega muita coisa porque ele não tá afim de se meter com isso e ele é uma pessoa muito grosseira muito rude muito... insuportável ele é essa pessoa no começo do livro por isso até eu tava achando eu tava odiando o livro no começo por causa desse personagem só que a gente vai ter um arco tão interessante com ele eu comentei isso até no vídeo em que eu fiz a leitura eu achei muito interessante como a autora construiu o arco desse personagem porque ele tem uma transformação muito grande ao longo de toda a história e isso vai acontecer não somente por causa da Zara que é a protagonista ela é uma das funcionárias desse parque e é uma menina que gosta muito do parque mas tem muitas dificuldades com o trabalho porque recebe pouco na verdade não só ela mas todas as outras pessoas que trabalham naquele parque tem salários baixos eles não tem tanto acesso a planos de saúde porque a empresa foi cortando muita coisa pra conter os gastos enfim ela tem as suas questões com a empresa mas ela também gosta muito do parque ela enfim tem muitas ideias de coisas pra fazer ali no parque pra deixar o parque mais atraente mais atrativo pra deixar mais legal e em algum momento aqui da leitura a gente vai acompanhar eles inclusive trocando mensagens um com o outro sem que um saiba quem o outro é eu acho que ele sabe quem ela é mas ela não sabe quem ele é e a partir daí ele vai conhecendo um pouco mais sobre não só quem é a Zara mas sobre as condições de vida que pessoas como a Zara seus funcionários ali vivem e daí ele vai também se aproximar de outros funcionários ali da empresa e ele vai tendo uma outra noção uma noção que fura um pouco a bolha dele ali digamos sabe de privilégios e coisa e tal ele vai enxergando o outro lado da moeda e a partir daí ele vai mudando também um pouco quem ele é eu achei muito interessante isso como a autora construiu isso nessa personagem porque mostra aqui que ele sofreu essa transformação nem tanto por causa da mocinha mas sim por sua própria vontade de se aproximar das outras pessoas de furar a sua bolha ali do seu conforto da sua zona de conforto e alcançar outras pessoas então foi um livro que me agradou muito nesse sentido e eu enfim tava achando que eu ia detestar e no fim das contas eu não detestei tanto assim eu acabei gostando mais do que eu imaginei que fosse agora eu vou falar de um livro de uma das autoras mais conhecidas dentro da galera que lê Hot que é a V. Killand eu acho que é assim que fala o nome dela e o livro é o Cartas Indecentes o título é muito péssimo mas até que foi traduzido muito próximo do que é no inglês no original que foi quando eu li eu li ele pelo inglês ainda que é o Dirty Letters e esse livro ele tem sim cenas Hot mas eu considero ele dentre todos um dos mais sensíveis vamos dizer assim eu acho que esse livro eu tenho lembrança na verdade de achar esse livro muito fofo muito cuidadoso assim alguns aspectos sabe da leitura porque aqui a gente tem um romance que vai acontecer entre amigos de longa data só que não são amigos que se conhecem pessoalmente porque a história dos dois personagens ali começa quando eles ainda estão na escola ela nos Estados Unidos ele lá na Inglaterra e daí tipo assim nas escolas parece que isso é uma coisa muito comum lá fora mas existe uma coisa de você ter o seu amigo de carta amigo de caneta que eles chamam é o pen pausa alguma coisa assim que é tipo assim basicamente as crianças escreviam né os jovens ali iriam escrever cartas para um amigo em um outro lugar e daí eles ficariam trocando correspondências né e isso parte da própria escola então a mocinha e o mocinho da história eles começam a conversar por causa disso né por causa dessas cartas e eles passam anos assim trocando cartas e se conhecendo e conversando e sendo confidentes e trocando sabe enfim segredos e coisa e tal só que acontece alguma coisa ali no meio do caminho em certa em certo momento da vida que faz com que eles parem de fazer essa troca de cartas e daí alguns anos ainda depois depois que o pai da protagonista faleceu ela está ali organizando as coisas na casa do pai dela e ela vai encontrar um envelope desse rapaz que tinha né mandado uma carta para ela há não muito tempo antes e nessa carta ele estava com muita raiva né tipo assim soltando as frangas porque ela parou de responder ele ela nunca mais se comunicou e coisa e tal então ele está muito magoado ele põe tudo isso para fora e daí quando ela lê essa carta ela fica muito sentida porque ela passou por muita coisa na vida nos últimos anos que ela não compartilhou com esse garoto e daí que agora já é um homem né porque ela também já é adulta enfim já é uma mulher adulta e daí ela resolve então voltar entrar em contato responder essa carta dele e a partir daí as cartas voltam né a continuar acontecendo agora na fase adulta só que nesse meio tempo que eles ficaram sem se falar muita coisa mudou na vida dela mas muita coisa também mudou na vida dele tem um segredo que eu considero um spoiler eu acho que quando eu descobri enquanto eu lia foi muito mais legal enfim tem um segredo envolvendo ele que ela não sabe e que em algum momento ela vai acabar descobrindo porque ela vai decidir fazer uma surpresa para ele e conhecer ele assim sem ele saber então ela vai fazer essa surpresa ela vai viajar de carro com alguma pessoa que eu não lembro mais agora quem é ela vai fazer uma viagem de carro assim porque ele vai estar nos Estados Unidos para alguma coisa que ela não sabe exatamente o que é e daí ela vai reencontrar na verdade ela vai encontrar com ele pela primeira vez em carne e osso e a partir daí a gente vai tendo o romance se desenvolvendo para outras coisas que vão envolver esse segredo dele que eu não vou falar aqui porque eu acho que você deve descobrir enquanto estiver lendo como eu falei esse é um livro que eu considero muito fofo eu acho que a construção dele é muito legal essa questão das cartas e tal mas ele também tem umas cenas bem hot porque Evie Killand é uma autora que costuma escrever livros hot e para não deixar de comentar sobre a Tamir de Barcelos eu vou comentar aqui todas as suas cores que é um livro que eu já comentei aqui no canal em outras ocasiões e que agora eu vou trazer aqui mais uma vez faz muito tempo que eu não leio o livro da Tamir eu gostava mais quando ela escrevia os livros ambientados no Brasil com personagens brasileiros e pelo que eu tenho visto nos últimos lançamentos dela foram mais lançamentos de personagens e ambientações fora do Brasil daí eu não tenho tanto interesse porque o que me ganhou na escrita dela foi como ela constrói personagens brasileiros tudo com o nosso jeitinho o jeito de falar então eu achei bem legal e nesse todas as suas cores a gente tem uma continuação o primeiro livro eu esqueci o título do primeiro mas eu vou deixar a capa aqui na tela são dois livros que se passam em ambiente de fazenda o primeiro é bem, bem hot o segundo também não fica atrás só que o segundo eu lembro que eu achei ele um romance mais fofo sabe? porque é um romance entre amigos e que tem uma diferença de idade bem grande de uns 10 anos então aqui você vai encontrar romance em fazenda diferença de idade romance talvez é um pouco proibido por causa da diferença de idade e também é claro bastante hot então se você não leu ainda tiver interesse fica aqui a recomendação também e esse era o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado das recomendações comentem aqui embaixo se já leram ou se ficaram afim de ler algum desses livros comenta aqui também qual foi o livro que você leu que tem romance e hot mas que vai abordar coisas além do hot porque esse é o tipo de livro que eu costumo preferir como eu já falei em outras ocasiões eu não faço tanta questão que tenha hot e também assim eu sou indiferente ao hot sabe? eu não odeio porque tem hot mas também não amo porque tem hot se tiver tem se não tiver também tá tudo bem mas quando tem eu gosto que sejam uns livros de romance que vão trabalhar coisas além sabe? do romance além do hot então se você tiver recomendações assim pra mim eu vou adorar saber então deixa aqui nos comentários vou ficando por aqui não sem antes agradecer os apoiadores do Catarse muito obrigada por tudo gente a gente se vê no próximo vídeo um beijo grande e até mais tchau tchau tchau